Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política, aqui em Tela 2, trazendo conteúdo de graça para você acompanhar onde, como e quando você quiser, repercutindo os prefeitos eleitos das principais cidades do nosso interior de São Paulo. Quem está comigo no estúdio é o prefeito eleito de Catanduva, prefeito padre Oswaldo. Obrigado por compartilhar com a gente aqui esse momento para a gente conseguir mostrar para os eleitores e agora para a população de Catanduva, como o senhor pretende administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Obrigado. Agradeço, Casa Grande, agradeço a todos e também a emissora pela oportunidade de estar juntos. Perfeito, sempre a gente fala que é um desafio muito grande administrar qualquer cidade, independentemente do porte dela, e Catanduva principalmente por ser uma cidade muito representativa aqui na região. Quando o senhor se propôs a sair candidato a prefeito pela primeira vez e já foi eleito, o que o senhor tinha em mente pensando para Catanduva dos próximos quatro anos? Servir. O Ministério Sacerdotal é o Ministério do Serviço, e ali é um grande espaço servir não só uma porção da cidade, mas toda a cidade. Então hoje a minha missão como pessoa cristã, como cidadão, como prefeito é servir. Padre, a gente sabe que o senhor, por ser um religioso, nós estamos no Estado laico. Então, por outro lado, pessoas que seguem outras religiões podem ter ali um tipo de resistência. Como o senhor pretende fazer para unir todas essas religiões, unir todos os moradores de Catanduva? O nosso maior patrimônio, eu falo, o maior patrimônio da humanidade é o maior patrimônio da cidade, que é a pessoa humana, que lá são os mais de 122 mil habitantes, os 122 mil Catanduventos. Então eu não posso olhar para um segmento religioso, para um segmento político, ou doutrinário, ou empresarial, eu tenho que olhar a pessoa humana. A mesma essência que é a pessoa que tem maior influência na cidade, também é a essência daquela pessoa que talvez vive no anonimato. Então é uma administração para a pessoa humana, é uma administração para todos. Então aí não inclui religião, mas inclui a pessoa humana, respeitando suas práticas religiosas, suas formas de acreditar e também de viver. Então sempre a pessoa humana. Como o senhor vai administrar ou vai lidar com políticas públicas voltadas para minorias, por exemplo, que possam ser contrárias ao que o senhor entende como cristão? Sempre respeitando a pessoa. Quando você respeita a pessoa na sua integridade e também na sua totalidade, vai respeitar também suas opções, né? Nós não podemos ferir as opções desde que elas não vão ferir a sociedade. Então a sociedade tem que respeitar aquilo que é individual de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma forma de crença, mas desde que essa crença não venha também prejudicar a sociedade. Então isso eu acho que é uma forma muito natural, principalmente em Catanduva, de trabalhar junto com todos os segmentos e de uma maneira particular com as minorias. A gente sabe, prefeito, que as pessoas vivem uma intolerância com as pessoas do meio político. Todo mundo acaba associando política à corrupção ou política a interesses obscuros. Como conseguiu unir a religião e a política, sem manchar a imagem do senhor como religioso, mas também mostrando que o senhor pode ser um político confiável? O objetivo principal é servir, servir a todos sem distinção. Depois fazer uma gestão com transparência. Onde a verdade chega, a mentira, os boatos desaparecem. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Então a transparência de toda a realidade administrativa, a realidade da cidade, das pessoas, isso vai fazer com que nós vamos ter crédito junto à população e também não vamos dar preferência a algumas coisas que são intoleráveis para a sociedade no meio político, entre elas corrupção, benefício. Então sempre com a transparência. A população tem que participar. A população tem que estar ciente de tudo o que acontece, tudo o que já aconteceu na gestão pública nos anos anteriores. Porque hoje nós temos várias consequências que não são nossas, nós temos que assumir, mas foram de gestões passadas. E a sociedade em si não tem conhecimento disso. Então tem que ter conhecimento. A sociedade tem que participar. A população tem que ser consciente de todas as responsabilidades existentes hoje, mas que são oriundos do passado. Também de todos os recursos. Como os recursos são aplicados, como os projetos são apresentados, quais são os benefícios, quais são os riscos, a sociedade tem que participar. A sociedade participando vai inibir muito, principalmente a questão da corrupção ou de outros desvios, mesmo que não seja financeiro, mas de interesse pessoal ou de grupo. A sociedade tem que ter conhecimento. O senhor fala em transparência, bate muito nessa tecla. Quais ferramentas práticas o senhor deve colocar na sua gestão para proporcionar essa transparência para a comunidade? Trazer todos os segmentos presentes para a administração, os segmentos empresariais, segmentos políticos, segmentos religiosos, segmentos das minorias. Trazer através dos representantes, dos diversos conselhos, entidades, ONGs e outros meios, trazer para a administração, trazer para o coletivo administrativo. Segundo, utilizar os meios de comunicação. Hoje nós temos tantos meios de comunicação, também as redes sociais, levando a população à realidade administrativa, os projetos, quem está à frente de determinadas pastas, quem são as pessoas responsáveis. Então, através dos meios de comunicação, levar a comunidade. Então, levando a comunidade, a comunidade vai se tornar mais presente. Criar mecanismos para que a sociedade possa participar, buscando as informações necessárias. E, ao mesmo tempo, a gestão pública oferecer essas informações. Então, são meios que vão ajudar, trazer a população à administração e levar a administração à população. O senhor não tem uma experiência pública enquanto chefe de executivo, vai ter a partir de agora. E precisa estar cercado de pessoas que te ajudem nesse processo. A montagem do secretariado para administrar a cidade, o que o senhor vai levar em consideração? Como conseguir unir a parte técnica, conhecimento técnico, conseguir absorver os partidos políticos que apoiaram o senhor durante essa campanha? Durante a campanha, nós exercemos com muita liberdade. Primeiro, sem prometer cargo a ninguém. Principalmente apresentando apenas um projeto. Um projeto de governo, um projeto administrativo. E para indicar as pessoas que vão estar ao lado, ajudando nessa gestão, que são os secretários, as secretárias, culpando as pastas. Primeiro, pessoa do bem, pessoa de caráter. Segundo, pessoas com experiência na pasta, na ação que vai exercer. E terceiro, pessoa de confiança com visão futurística. Falando em visão futurística, vamos falar primeiro do futuro próximo, os próximos quatro anos, em relação à saúde. A gente vive uma pandemia, uma pandemia que não tem previsão de término, deve ali estender por mais um período até que venha a vacina, todo mundo esteja vacinado. 2021 deve ser um ano delicado. O que o senhor já conseguiu observar de como está a questão da saúde em Catanduva hoje? O que o senhor pretende fazer logo no primeiro ano de mandato? Nós precisamos de uma junção. Saúde tem um grande centro, os hospitais, as faculdades. Também temos um bom trabalho realizado. Ali é um centro regional. Fazer essa junção, essa união com a saúde da rede pública. E a relação da rede pública é um atendimento resolutivo. Nós precisamos investir para que os munícipes tenham atendimento prático, com resolução, ao mesmo tempo que vamos desafogar os hospitais, os prontos-socorros ali do município, e os munícipes vão ficar satisfeitos. Nós vamos investir nas unidades de saúde, que isso é necessário, a capacitação e colocar profissionais mais humanizados e também qualificados para dar bom atendimento à população. E acreditamos que, realizando isso, nós vamos ajudar a resolver muitas questões que o município hoje está sofrendo, principalmente a questão do atendimento primário, atenção primária. É lógico que existem projetos para aumentar, para criar novas unidades. Isso é com o tempo e também com a necessidade de buscar investimentos. Em relação ao Covid, à pandemia, até a possibilidade de uma segunda onda, vem com muita naturalidade. Eu acho que não podemos fazer uma tempestade. Primeiro, que hoje a população está mais consciente, a medicina está mais preparada, nós temos mais recursos para enfrentar, nós temos que preservar a vida, mas não fechar a economia. Como conseguir juntar esses dois elementos, então, prefeito? Porque a gente já vê que a economia está sendo impactada nos últimos meses, principalmente o comércio, a prestação de serviços, foram duramente castigados durante esse processo. Ainda não estão com aquele fôlego necessário, mas precisam buscar energias, sabe lá de onde? Como a prefeitura pode fazer na gestão do senhor para estimular aquele cara, aquela pessoa que tem uma loja na cidade, que emprega duas, três, quatro, cinco pessoas, aquele pequeno comércio que tem no bairro, enfim, falando daquele pequeno empreendedor, qual o olhar o senhor vai dar para eles? Nós pegaram os grandes exemplos que existem, por exemplo, nessa primeira onda, nesse momento, as metalúrgicas não pararam, continuaram trabalhando com naturalidade, com o seu quadro quase normal de funcionários. Eu estive visitando várias empresas e uma das empresas que eu visitei me chamou muita atenção. Tem 370 funcionários, eles trabalham com todo o protocolo necessário e nesse período nenhum funcionário ficou contaminado. Alguns funcionários foram afastados, devido familiares, suspeito de familiares, mas dos 370 funcionários, nenhum ficou contaminado. Então, seguindo os protocolos, todas as orientações necessárias, é possível continuar trabalhando. E qual vai ser o investimento que o senhor pretende fazer? Qual tipo de estímulo vai ser dado? Tem algum projeto para conseguir abraçar, para tentar estimular o comércio local, linhas de financiamento, enfim? É trazer a população para discussão, levar a população quais os meios que deve proceder, e da nossa parte, da parte do poder público. Lógico, nós não temos muitos recursos para financiar nesse momento, mas nós temos todo o apoio para fazer o comércio andar. Mais do que ficar punindo, é dar orientação e apoio. O senhor falou bastante em cuidar das pessoas, agregar a população. Pensando com essas características, qual vai ser o olhar que vai ser dado para a educação de Catanduva? Porque as crianças ficaram fora das escolas ao longo desse período de 2020, foi realmente uma mudança muito drástica para elas, por mais que tenhamos aí as teleaulas, não teve o mesmo resultado que teria se fosse dentro de uma escola. 2021, a tendência é que comece a voltar, mas não de maneira plena como era antes da pandemia. Qual a orientação que o senhor vai passar para quem vai administrar a pasta de educação em Catanduva, para que consiga recuperar o tempo perdido? 2020 é um ano atípico e não sabemos ainda como será 2021. Primeiro, investir e valorizar os servidores da educação. Servidores motivados, resultado positivo. Segundo, oferecer aos alunos de toda a rede municipal as melhores condições possíveis. Nesse momento da pandemia, e talvez com o distanciamento, também regrar o número de alunos que estarão presentes em cada período, eu acho que investir nas plataformas. As plataformas digitais poderão ajudar tanto aqueles alunos que estarão presentes em aulas, como aqueles que vão estar em casa, mas acompanhando as aulas de forma normal. Falando em desenvolvimento econômico da cidade, atrair novos investimentos, trazer novas empresas para a cidade, ou as que já estão investirem mais no município. Quais são os seus pilares dessa parte ligada ao desenvolvimento que o senhor pretende trabalhar nos próximos quatro anos? Desburocratizar a prefeitura. A prefeitura, lá no momento, é muito burocrática. Dificulta os empreendedores, os atuais, alguns até desanimados, e os possíveis investidores que virão somar na cidade. É desburocratizar, estar presente na vida dos empreendedores, trazer os empreendedores para desenvolver a cidade, mas de uma forma conjunta, de uma forma disciplinar. Juntos vão buscar as melhores alternativas, dar suporte. O poder público tem condições de oferecer suporte àqueles médios, aos pequenos empreendedores, àqueles que estarão iniciando. Então, às vezes, não terão os suportes necessários. O poder público, em conjunto com várias outras empresas que já estão bem estabelecidas, poderão dar um suporte. Então, nosso objetivo é desburocratizar, estar junto e buscar meios. O senhor ainda não está a parte de toda a situação, o cenário da Prefeitura vai ser durante a transição e o comecinho do mandato, mas o senhor já tem uma ideia do que pretende fazer. Infraestrutura. Quais são pontos que vão ter atenção da sua gestão nos próximos quatro anos? Hoje, uma necessidade básica e fundamental em toda a cidade de Catanduva é recapear. O recapeamento é necessário e é urgente. Então, acho que um grande investimento que a nossa cidade deverá fazer nesses próximos anos é recuperar a cidade. Nós precisamos de uma cidade com tráfego normal, uma cidade bonita, uma cidade limpa, onde os catanduvens vão ter prazer de viver. Perfeito. Eu tenho convidado todos os prefeitos que passam por aqui a trabalhar com uma visão de futuro. Então, eu falo, o senhor vai ter os próximos quatro anos, talvez dispuxe a reeleição, talvez tenha oito. Mas pensando na Catanduva do futuro, Catanduva de 2040, 2050, o senhor vivendo em Catanduva, como que enxerga a cidade lá no futuro? A minha visão do futuro é uma cidade grande. É uma cidade que, nesse próximo período, vai abrir as portas para trazer muitos investimentos. E, no futuro, os investimentos que nós vamos trazer serão suficientes para manter a cidade em crescimento. Nós queremos chegar a um patamar que essa cidade não venha depender exclusivamente para o seu crescimento dos recursos do governo estadual ou dos recursos do governo federal. Nós precisamos ter uma cidade que ela seja sustentável financeiramente. Esse vai ser, então, o principal desafio. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, prefeito. Eu agradeço e agradeço a todos pela oportunidade. O pessoal que está em casa acompanha a gente sempre pela internet, pela tela do computador, do smartphone, do tablet. Onde você estiver, estamos juntos como sempre. Outras entrevistas você acompanha aqui no Tela Política, no catálogo do Tela 2. Combinado? Valeu pela companhia. A gente se vê. Tela Política,